Olá, seja bem-vindo a este vídeo, o Vitor aqui. E olha só, neste vídeo eu quero te ensinar a como dominar por completo o organizador de páginas do Samsung Notes. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Eu vou abrir aqui este documento, você está vendo aqui que é um livro, na verdade, e esse livro tem 274 páginas. O detalhe é que eu não preciso ler 274 páginas, eu preciso ler apenas o capítulo 4 deste livro. Então eu vou te ensinar como organizar as páginas de maneira que você deixe mais objetivo e você consiga utilizar o seu material, seja um livro que você está lendo, um artigo, ou até mesmo um material que você está criando, uma postilha sua, seja lá o que for. Você vai clicar nos três pontinhos aqui em cima, e o meu está em inglês, mas não se preocupa que eu vou traduzir para você. A opção que eu vou clicar é Page Sorter, mas você vai clicar em Organizador de Páginas, se o seu estiver em português. E aí, quando abre, essa é a estrutura que você vai ver, o visual aqui do Organizador de Páginas. Olha que interessante, aqui eu posso ver todas as páginas do livro ou do artigo, seja lá o que for que você esteja lendo, de uma maneira menor, ou seja, como se fosse uma miniatura das páginas. Fica até mais fácil você chegar em uma página, por exemplo, lá para frente. Eu quero ler a página 170, por exemplo. Eu vou aqui, já procuro a 170 rapidinho, e eu já vou direto para aquela página. O detalhe é que, neste contexto, da página 153, que é essa daqui, como você vê, ela está vazia. Para trás, é um capítulo que eu não vou ler. O capítulo que eu quero ler é este capítulo 4. Então, a partir disso, eu vou lá no Page Sorter, ou melhor dizendo, Organizador de Páginas. E a primeira opção que eu quero te mostrar aqui é essa opção chamada Edit. No meu está em inglês, o seu vai aparecer Editar. Você vai clicar em Editar, e aí eu vou selecionar a partir da página 53, vou segurar e vou arrastar. E aí eu vou selecionar todas as páginas anteriores à página que eu quero ler, que no caso é o capítulo 4, página 154, no material. Selecionando tudo, você vê que ele vai mostrar ali, 153 selecionados. Já estou traduzindo para você, para não perder tempo. E aí eu vou só clicar em Delete. Mas antes de clicar em Delete, eu só quero te mostrar que quando você seleciona, você tem algumas opções. Você pode copiar essas páginas para colocar, por exemplo, em outro documento. Você pode recortar as páginas para também colocar em outro documento, criar um documento do zero, quem sabe, com essas páginas. Você pode deletar, que é o que eu vou fazer. E você ainda tem mais opções aqui em More. Mais opções, nesses três tracinhos aqui. E aí você pode compartilhar com Share, ou salvar como arquivo. Neste contexto, eu vou apenas deletar. Vou clicar aqui em Deletar. E aí automaticamente ele deletou e já vai começar a partir da página 153, que na verdade é a primeira página do capítulo 4. Olha que interessante. Eu também não vou precisar ler o capítulo depois do capítulo 4. Ele acaba aqui na página 50, como você está vendo aqui, 53. Página 54 já é vazia. Então eu vou simplesmente clicar novamente em Edit e já vou começar a selecionar para deletar todas essas outras páginas que eu não vou utilizar. Feito isso, eu clico em Delete. Pronto. Eu já tenho aqui a quantidade de páginas que eu preciso ler. E agora, caso você já tenha feito as alterações necessárias, é só clicar no X aqui. E aí você volta para a leitura normalmente do documento. Eu vou voltar novamente aqui no organizador de páginas para te mostrar outros recursos que você tem aqui, que são de fato úteis. O primeiro recurso que eu quero te mostrar é o marcador. Eu não sei se você está vendo, mas em cima de cada página você tem aí esse símbolozinho do marcador. Vamos supor que você está lendo o material e você precisa marcar a página. Eu não sei se você sabia, mas através do Page Sorter você consegue marcar uma página, por exemplo, vamos supor que eu estou aqui nessa página 17, que na verdade é só 17 do documento. E aí eu vou marcar ela e você pode fazer uma marcação de mais do que uma página. Por exemplo, eu preciso voltar em uma página aqui, vou voltar na página 10, então vou marcar também ela. E aí você, ao fazer isso, quando você quiser focar naquelas páginas, vamos imaginar que você tem uma situação onde você tem diversos documentos e você quer voltar especificamente nas páginas que você marcou. Aqui em cima, do lado de Edit, você está vendo aqui, tem o Edit e você tem aqui o marcador. Se você clicar aqui no marcador, ele vai mostrar só as páginas que você selecionou. E o detalhe, ele já vai mostrar página 10, página 17. Se eu clicar página 17, ele vai direto para a página 17. Se eu clicar, por exemplo, no marcador página 10, ele vai direto para a página 10. Então esse é um recurso também muito interessante que você pode utilizar. Outro recurso muito interessante que você pode utilizar aqui é este de procurar. Você pode estar dizendo, ah, mas eu tenho aqui fora, eu tenho essa opção de procurar. Certo, perfeito. Só que essa opção, ela ainda tem uma limitação. Você vai procurar e vai andar de página por página. Por exemplo, se eu procurar a palavra necessidade, e aí eu vou ter que andar de página por página. Ou seja, a primeira vez que aparece necessidade na primeira página, a segunda vez. Então isso pode ser algo que demanda muito tempo. Com o Page Sorter, vou voltar aqui. Quando eu clico em procurar e digito a palavra necessidade, você vai ter um plano geral de todas as páginas que tem esta palavra. E o detalhe, você vai ver isso em forma de miniatura. Então fica muito mais tranquilo para você encontrar a página que você está procurando com aquela palavra. Por exemplo, vamos supor que é essa daqui. Ela está dizendo que está aqui no meio. Então eu vou clicar. E aí é só eu ler aqui o trecho. Ele diz que está mais ou menos por aqui. E aí eu vou ler o texto e encontrar para ver se é exatamente aquilo que eu estava procurando. Outra coisa que eu quero te mostrar aqui é que você pode ordenar a página da maneira que você quiser. Por exemplo, aqui está nessa estrutura. Mas vamos supor que você precisa inverter a ordem das páginas por algum motivo. Você pode selecionar e simplesmente mover para baixo, para o outro lado. E aí fazer conforme você quiser. Lembrando que quando você faz isso, ou seja, quando você faz essa reorganização, Assim que você fecha, você já fez tudo, tá? Já está salvo. Não tem nenhum botão para salvar. Então tome cuidado com esse recurso para você não acabar movendo uma página sem querer. Tudo certo? E agora para finalizar, eu queria te mostrar outros recursos que você tem aqui individuais por página. Se você clicar aqui nesses três tracinhos, você pode ver que você pode adicionar uma página. Você pode individualmente para essa página copiá-la, recortá-la, deletá-la, compartilhá-la ou até mesmo salvá-la como um arquivo. Lembrando, isso é para uma página individual. Tudo bem? Então se você clicar na primeira opção que é a DDPJ, ou melhor dizendo, adicionar página. Você vai poder adicionar uma página conforme você queira. Você pode adicionar uma página conforme os modelos, os templates que o próprio Samsung Note te oferece. Você pode adicionar também um PDF. E você pode importar, tá? Como você pode ver aqui embaixo, você pode clicar nesse maisinho aqui e selecionar, por exemplo, uma página se é um PDF. Vai ter que ser um documento, né? Então você vai vir aqui embaixo, clicar no maisinho e você vai escolher, por exemplo, uma página para você colocar. Então basicamente essas são as opções que você tem aqui através do organizador de páginas do Samsung Notes. Eu espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Se tiver também dúvida, pode voltar o vídeo aí. É bem tranquilo. E é isso. Vou ficando por aqui. Grande abraço. Fui!